A Isabelle Gonçalves. Estou fazendo reeducação alimentar faz seis meses e adoro suas dicas. Obrigada, amor. A Júcia. Olá, querida. Gostaria de saber se você ficou com alguma flacidez. Se sim, quanto tempo durou para tonificar? Já foi respondida também. Eu fiquei, fiquei sim, com bastante flacidez em tudo quanto é lugar. E foram, como eu expliquei, né, foram três meses de emagrecimento, só com cardio. Depois foram mais, acredito que eu falei isso antes, foram mais três meses onde eu já estava com six packs, com os gominhos na barriga, já todas divididinhas. Então, para eu chegar naquela época, né, tipo, para chegar hoje, tipo, no músculo que eu tenho hoje e tudo, já tem três anos e meio, né, que eu mudei tudo. Então, mas para tonificar, foram mais três meses. A Carmen Santana Silva. Oi, Renata, eu estava fazendo tudo certo, mas quando chega o final de semana e pizza, no final de semana é pizza, eu amo doce, amo bolo, dá umas receitas de doce, tá? Te acompanho sempre, eu estou engordando de novo, me ajudei com algumas dicas. Carmen, eu indico para você dois vídeos meus que vão estar aí embaixo no link. Um é como você fazer quando estiver no restaurante. Essas dicas são para quem quer emagrecer, não é para quem está querendo manter ou já chegou no objetivo, não é para quem quer emagrecer. Então, tem o link aí do como você fazer boas escolhas no restaurante e também tem o link de doces, é para você fazer as boas escolhas nos doces também. A tábua da nascimento. Oi, Renata, eu gosto muito de doce, o que fez para driblar a vontade de doce? Também tá aí no vídeo, tudo o que eu fiz. A Lysilva Almeida, o que você comia à noite? Também já respondi, né? Carboidrato depois da sete? No way. A Cisínio Fabiana, você se alimenta de três em três horas? Sim, me alimento de três em três horas, eu já expliquei o porquê. O meu metabolismo é muito lento e eu também começo a passar mal quando demora mais tempo. Então, essas foram as perguntas do Facebook. Agora, as perguntas do Instagram. Você sabe como fazer acelerar o metabolismo parado? Não lento, parado mesmo. Risas. Foi a Jusileia S.A. que perguntou. O meu metabolismo também é muito lento. O que eu faço é beber bastante água, os chás ajudam bastante a acelerar o metabolismo. Eu insiro por aí. Muita gente pergunta por que eu acrescento o gergelim no meu ovo de manhã. Gergelim também ajuda a acelerar o metabolismo. O que mais? A menta, o suco detox, o chá verde. Esses alimentos termogênicos ajudam a agilizar o metabolismo. E muita água. Água, dois, três litros de água por dia. A Jennifer Rodrigues, 28. Como consegui começar? Hahaha. Estou iniciando minha reeducação e minha maior dificuldade tem sido iniciar. Sei das minhas necessidades em começar a me alimentar bem, mas acabo comendo o que não devo. Como manter o foco? Esses quilos que perdeu foi associado a exercício em casa? Como se planejou para não pular refeições? Como organizou a semana para alimentação e exercícios? Risas. Desculpe a quantidade de perguntas, mas tenho muita dificuldade em dúvidas. Queria saber como alguém real conseguiu. Risas, beijos, lindas. Então vamos começar com o mês. Como manter o foco? É aquilo que eu falei. É um compromisso que você faz com você. Não comigo. Não com seu marido. Com você. Você firma um compromisso com você. Eu vou fazer diferente. Eu vou mudar. E eu vou conseguir. Firmado o compromisso com você, Quando você vê o alimento, Uma coisa que você sabe que vai fazer você sair, Ou ter aquele sentimento de culpa, Você já vai assim, Opa, eu não quero sentir isso. Então, next time. Next time. Na próxima vez, você já vai assim, Eu não quero aquele sentimento mais. Renata, you can do it. Renata, você vai conseguir. Você não precisa disso. Entendeu? A outra pergunta. Esses quilos que perdeu, Foi associado a exercício em casa? Sim. Os 11 quilos, Nesses três meses, Foi associado a 30 minutos de esteira por dia. Eu fazia HIIT na esteira. Eu tenho esteira aqui em casa. Eu fazia o HIIT por 30 minutos. E fazia um pouquinho de abdominal. Mas eu tinha no máximo 40 minutos, Entre arrumar as coisas, Fazer os 30 minutos e fazer abdominal. 35 minutos, 40 minutos em casa. Como se planejou para não pular refeições? Eu sempre tinha coisa pronta. Quando você está no processo de reeducação alimentar, É bom você estar sempre observando a dispensa, Observando a geladeira, Observando a cozinha, Se tem comida saudável. Porque assim, A pior coisa que tem, É você estar com fome, Você está fazendo reeducação alimentar, Aí você procura uma coisa para comer, Mas só tem besteira. Então é bom você sempre estar observando. Tem fruta, Tem um leite sem lactose, Que dá para fazer uma vitamina. Tem, entendeu? Então assim, É bom você sempre estar observando. A outra pergunta, Então, Como eu me planejei para não pular refeições, Como eu falei antes, Eu colocava o despertador, Mesmo de 3 em 3 horas. Como organizou a semana para alimentação e exercícios? Essa questão de organização, Vai ter que ser um outro vídeo, Porque não é tão rápida, Eu tive que realmente sentar, E fazer um esquema, Bem grande assim, Para a minha, Para a minha, Nova alimentação e tudo, A questão da preparação, Tanto que tem vídeos aí, Que eu explico como, Eu faço a pastinha de alho, Cebola, Coisas que me agilizavam, Que me faziam ser mais rápida, Durante a semana. Isso tudo foi um planejamento, Demorou um tempo, Para eu poder conseguir, Me, Entrar na linha. Então, As perguntas dela, Eu já fiz. A dieta, Um dia de cada vez, Falou, O que você faz, Para manter o foco? É o que eu já falei. É, Eu olhar para mim, E falar assim, Epa, Você está começando a sair da linha, Volta. Aí, Eu vou no outro dia, Já, Reduzo tudo, Exercício. Então, É assim. A Lu.Rebells, Renata, Gostaria de saber, Como manter a reeducação? Eu comecei a mim, Ano passado, Mas com um trabalho externo, Fica muito difícil, De levar, Ou encontrar locais, Para comer. É Lu, Acho que sim, Para quem está fora, A melhor coisa, É realmente, Levar junto, Então, Você achar um local, Que tenha comidas, Mais saudáveis, Nesse vídeo meu, Que fala sobre, Como, Você fazer, Boas escolhas, No restaurante, Tal, Como manter o foco, No restaurante, Pode ajudar você, Um pouquinho, A fazer, Boas escolhas, Mas o bom mesmo, Seria se você já fizesse em casa, Porque você, Você já, Você sabe como esse alimento, Foi preparado, Você sabe o tempero, Que foi usado, Então, Seria interessante, A, A dieta, Ponto, Um dia de cada vez, De novo, Qual foi a sua maior dificuldade, No começo, E durante o processo, De reeducação? A maior dificuldade, Eu acho que é você olhar, E você dizer, Não, Para mim, Eu acho que foi isso, Sabe? Foi tipo assim, Eu ver meu marido comendo um hambúrguer, Ou ver meu marido comendo uma pizza, E eu falar não, Ou então, Um pudim, Um bolo, Minha sogra faz bolo deliciosos, Eu olhar e falar, Não, Eu não vou comer, Isso foi para mim, Foi bem difícil, Tanto no início, Tanto no início, Como durante, Apex, Torase, Eu não sei se lê assim, Desculpa, Como você fez para se manter motivada? Usou alguma estratégia? Teve recaídas? Recaídas eu não tive, Eu, Nesses três meses, Eu me mantive firme no meu propósito, Como que eu me fiz para manter motivada? Foi olhando, Me olhando, Quando eu me olhava, Tipo, Meu rosto, Eu já via a diferença, Então isso me motivava, Eu não precisava de motivação maior, Sabe, Do que essa, De tipo, As roupas continuavam não cabendo as outras, Mas eu sabia que isso seria um processo, Lógico, As roupas ficavam assim, Principalmente as blusas ficavam mais folgadinhas, E tal, A calça eu tive bastante, Assim, Foi um tempo para conseguir voltar a usar 36, Mas o meu, O que me mantinha motivada, Era eu olhar para mim e falar assim, Você está conseguindo, Você está conseguindo, Está faltando um pouco, Está faltando um pouco, Isso me mantinha motivada, A Rose, Underline, Gomes, 36, Oi Renata, Gostaria de começar a reeducação alimentar, Desde o início, Até junho, Eu estava com 65 quilos, E hoje estou com 3 quilos a mais, Eu dei uma engordada, Gostaria muito de voltar para o 65, Mas não estou conseguindo, Me ajuda, Por favor, Obrigada, Um beijo, Rose, A questão da alimentação, É importante, Começa já com o dia detox, Dá uma limpada no organismo, Tem o vídeo aí embaixo, Do dia detox, Começa com o dia detox, E já vai, Dando uma limpada na sua alimentação, Faz os exercícios, Um dia você faz um, Outro dia, Você faz outro, Nossa, Minha garganta está super seca, E aos poucos, Você já vai, Começando a perceber a diferença, A Carol, DP, Contábil, Como não desanimar, De fazer exercícios em casa, Comecei, Mas sempre no meio do projeto, Desanimo, Gente, Tipo assim, É o que eu tenho, Tipo, Eu não ia, Para a academia, Pelos motivos que já tem aí no vídeo, Eu não ia deixar os meus filhos com ninguém, Para ir para a academia, Então é o que eu tenho, Ou eu vou, Ninguém vai por mim, Entendeu? Então assim, A motivação é nisso, É muito mais fácil, Se eu ficasse deitada no meu sofá, Que é super confortável, Assim, Em televisão, Mas eu falo, Vai, You can do it, Assinar, Underline M, Estou seguindo o seu projeto, De oito semanas, Vamos juntas, Já estou completando a quarta semana, Obrigada pelo projeto, Grande incentivo, Que bom, Eu amo quando eu escuto de vocês, Que estão no projeto, Assin, Underline E, Underline Hey, Olá Renata, Você passou por uma nutricionista, Para fazer sua reeducação alimentar, Amo seus vídeos, Obrigada por todas as dicas, Que nos dá, Beijo, Não, Eu não fui, Nenhuma nutricionista, Mas eu pesquisei, Bastante na, No Google, Com nutricionistas, Mas eu ir fisicamente, A um eu não fui, A Kiki Moraes, Ei Renata, Comecei a malhar, E em dois meses, Passei do manequim, 64 para 58, Menina, Estou amando o resultado, Só que gostaria, De ficar mais durinha, Sabe, De ganhar músculos, Me responde uma coisa, Tem algum alimento, Que ajuda a ganhar massa muscular? Quais são os exercícios, Apropriados para malhar pernas e braços, Grava um vídeo mostrando, Beijos, Estou amando o seu canal, Com fé em Deus, Eu vou gravar, Eu tinha decidido não gravar, Só que eu andei, Dando as pesquisadas, Eu acho que eu vou gravar, Vídeos de exercício, A partir de setembro, Outubro, Eu acredito que eu vou, Começar a gravar vídeos de, Mais vídeos de exercício, Alimentos que ajudam a, Ganhar massa, São proteínas, É, Acho que, O que mais ajuda, Carboidrato também ajuda, Quando você está no processo de, Ganhar massa, O carboidrato é importante, Só que no meu caso mesmo, Eu estava bem, Não é que eu estava muito magra, Mas eu estava bem definida, E quando eu comecei querendo, Mais músculo, Não só a definição, Mas mais músculo, Eu tive que aumentar, A, A minha quantidade calórica, Eu tive que adicionar, Mais carboidratos, E bastante proteína, É, Eu também tomo, Ainda o, A, O whey protein, Depois que eu malho, Até hoje, Quando eu malho com peso, Esses últimos meses, Eu parei, Porque, Eu estou misturando tudo, Por causa das férias das crianças, Então, Eu não estou tendo muito, É, Não estou pegando muito peso, Então, Eu cortei um pouco, Mas, A proteína, Ela ajuda, Ela ajuda na construção muscular, A, Cleo, Diché, Ela tem como, Só fazer os exercícios do primeiro vídeo, E emagrecer, Já faz um mês, Que só faço exercício do primeiro vídeo, E subo bastante, Tem, Você emagrece só com o primeiro, Só que assim, A, É bom você evoluir um pouco, Porque o primeiro, Ele é bem leve, Então, Se você fica muito tempo no primeiro, O seu, É, Metabolismo, Seu organismo, Acaba acostumando, E você não tem aquele progresso, De quando você vai pro segundo, Você já dá um, Acorda, Metabolismo, Sabe? Porque ele vai variar, No exercício, Ele falou, Agora eu tenho que trabalhar dessa forma, E tal, Então, É, Você consegue, Mas, É bom você variar, A Thailane Cortes, Cortes, Não sei, Fale por favor, Como você mantém sua dieta, Nas festas de família, E barra compromissos sociais, E se você passa por esses eventos, Tranquilamente, Eu sofro um pouquinho, Rises, Desde o começo, É, Eu continuava indo em festas, Na semana que eu comecei, A minha, Eu comecei dia 1º de janeiro, Dia 8 de janeiro, Foi o aniversário da minha filha, A gente saía, Então, Tem as dicas de restaurante, Mas eu fiz a festa dela com casa, A gente tem bastante docinho, Bastante salgadinho, Eu não comi, Nada, Assim, Disso, Mas eu faço mesa de frutas, Mesas de vegetais cruz, Tipo cenoura, Broccoli, Com molho e tal, Então, Eu só comia essas coisas, O que eu faço até hoje, Assim, Hoje nem tanto, Assim, Mas o que eu faço muito, É já comer em casa, Sabe, Eu pego um bowl de granola, Com iogurte, E como, Sabe, Antes de, Porque pelo menos se eu comer, Eu vou comer pouco, Porque eu não estou com tanta fome, Então, Eu já tento burlar, Dessa forma, A Ilka Caroline, Como dou iniciativa, Para ter disposição, E não parar na semana seguinte, É a mesma coisa que eu já falei, É você e você, Ninguém vai fazer por você, Você que vai fazer, A Vanessa Nascimento, Não tenho pergunta, Só agradecer mesmo, Obrigada, Rê, Você me ajuda muito, Essa foi a última, A Vanessa, Obrigada a você, Vanessa, Por, Por vir aqui, Né, Falar, E, Então, Eu respondi todas as perguntas, De vocês, Espero que eu tenha, Sido clara, Espero que eu tenha ajudado, Vocês aí, Desculpa, Afeição, Mas já são, 10h33 da noite, Eu estou, Exausta, Tive um dia super corrido, Com meus pequenos, Estou bem cansada mesmo, Dobrando roupa, Lavando roupa, Levando mini parquinho, Brincando no quintal, Mas, Eu tinha que fazer, Esse vídeo para vocês, Então, Muito obrigada, Pelas perguntas, Obrigada, Pelo carinho de vocês, Eu tenho certeza, Que vocês vão conseguir, O canal é, Vamos juntos justamente, Para vocês, Saberem que você não está sozinha, Eu sou uma pessoa normal, Como você, Dona de casa, Mãe, Dois filhos, Que faço tudo, Sozinha, Que não vou na academia, Então, Se eu conseguir, Você consegue, Então, Sempre lembra, Assim, Sempre, Pede ajuda ao senhor, E tenha certeza, Que está tudo aqui, É um trabalho mental, Que você faz, Olhe para você no espelho, Fala onde você quer chegar, O que você quer, E a partir daí, Você vai sendo transformada, Então, Espero que vocês tenham gostado, Desse vídeo, Clique em curtir, Para eu saber, Se eu continuo, Com esses, Vídeos ou não, E, Não se esqueçam, De se inscrever, No meu canal, E deixar sugestões, Embaixo nos comentários, De quais vídeos, Vocês querem, Se inscrever, É bem rapidinho, Então, Só é clicar aí, Se inscrever, E vocês vão ficar, É, Agora você tem que ativar, As notificações, Né, Para vocês poderem receber os vídeos, Então, Ative as notificações, Do meu canal, E aí, Vocês vão acompanhar, O Vamos Juntas, Então, Espero que vocês tenham gostado, Um beijão, E vamos juntas! Obrigado.